É isso aí rapaziada, acompanha o nosso vídeo aí, estamos iniciando aqui na mata, o Snipe P12 já vai ali na frente fazendo o caminho, é isso aí pessoal, vamos lá, vamos lá, a aventura de hoje promete, a gente vai para o poço que a gente achou aí no vídeo anterior aí que eu fiz com o Snipe P12, beleza? Acompanha aí, vamos lá, vamos lá, rapaziada, amanhecendo o dia mais uma vez aqui na mata, mostrar ali para vocês onde o sol está nascendo, o amigo Snipe P12 já está fazendo a toucaia dele ali, eu vou cuidar em fazer a minha que o sol já está vindo aí, e as de Uriti vem junto, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Só coloquei Só coloquei a rede camuflada aqui Para tampar a frente E lá atrás nem precisou Tudo fechado Eu estava atirando do lado e do outro lado lá Aqueles galhos secos lá E é isso aí Estamos finalizando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já deixa aquele like para fortalecer Se inscreve aí no canal se não for inscrito Vai lá no canal do Snipe B12 também Vem dar aquela força beleza E valeu Tamo junto e até a próxima hein Valeu Tchau